...saiu... ...essas turmas ai... ...muito, muito... ...a gente tava indo na... ...na CNC... ...o exercício... ...pós comecei... ...daí... ...o primeiro ano... ...ficava até 15 pra uma... ...na sala... ...dando aula... ...de graça... ...mó de louco... ...uma hora... ...a aula terminava 15 pra 12... ...eu sacaneava... ...eu até uma... ...ma vira urgente... ...aquela semana... ...é... ...urgentinha... ...ocho mas eu já to contando... ...falta 10 minutos... ...fio da puta... ...não terminou alto... ...a gente também cansa... ...cansa... ...quanto quer que passa... ...dê não passa... ...está passando mesmo... ...pós 60 anos... ...vou dar uma foto... ...de teu irmão... ...para dizer que o senhor tá aqui... ...ó... ...meu irmão tá meio assim... ...fim fazer quim... ...e agora é semana... ...voz de quem é... ...de quem é essa voz? Um colega novo... ...e aí... ...parece que falta a tensão... ...mãe... 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 ...a presença do professor... ...paulo Marmilich... ...a convidamos a você... ...fique sintonizado conosco... ...também estamos na live ao vivo... ...na página do nosso Facebook... ...trazendo um pouco mais de informações... ...sobre esta comunidade... ...eu quero cumprimentar... ...saldar o professor... ...paulo Marmilich... ...seja bem... ...muito bem-vindo em nossa rádio... ...bom dia professor... ...bom dia Karine... ...é um prazer poder estar aqui... ...nesta emissora... ...conversando contigo né... ...que lá nos anos 90... ...2000... ... faz tempinho né... ...tiremos a oportunidade... ...de ter... ...convivências... ...eu enquanto professor... ...você enquanto aluna né... ...e hoje... ...tu também... ...é... ...sendo colega... ...de profissão... ...uma profissão... ...que muito nos honra... ...mesmo que... ...em muitas... ...muitos momentos... ...não tão bem valorizadas... ...bom... ...eu estou aqui para falar... ...sobre a linha Bom Jardim... ...então... ...gostaria de... ...commenar com a seguinte falação... ...linha Bom Jardim... ...é terra de jardins... ...raízes... ...polonesas... ...história em construção... ...construção de tantos... ...de poloneses... ...italianos... ...alemães... ...portugueses... ...afros... ...e outros... ...mais... ...homens... ...e mulheres... ...que no rastro... ...de suas pegadas... ...construíram... ...e constroem... ...a história... ...de nossa terra... ...e de nossa gente... ...para quem não sabe... ...a linha... ...Bom Jardim... ...localiza-se... ...a última comunidade... ...antes do município... ...de Cerrolar... ...então... ...para poder localizá-los... ...nós estamos a oeste... ...de Guarani das Missões... ...límite ao norte... ...com a linha do Rio... ...ao sul... ...com Tremone... ...Celo Largo... ...a oeste... ...Linha Tolosa... ...Município de Cerrolar... ...também... ...e a leste... ...a linha... ...Botocudos... ...e também... ...a comunidade... ...da linha... ...São Marcos... ...a nossa história... ...começa... ...em... ...1898... ...então... ...nós comemoramos... ...no passado... ...com uma série... ...de atividades... ...que depois... ...poderemos mencionar... ...os cento e vinte anos... ...de história... ...em... ...1898... ...quando... ...algumas... ...famílias... ...sendo as pioneiras... ...Ramesh... ...Stanowski... ...Besek... ...Kuzniewski... ...para cá... ...se dirigiram... ...se dirigiram... ...no sentido de... ...tentar melhorar... ...de vida... ...no sentido de poder... ...construir uma vida nova... ...de poder ter... ...terra para os seus filhos... ...visto que as famílias... ...polonesas... ...mas não só as polonesas... ...de resto... ...a grande maioria... ...dos imigrantes... ...eram numerosas... ...e as terras... ...eram poucas... ...e esta comunidade... ...lhes parecia... ...naquele momento... ...ser o local ideal... ...para convivência... ...para cá vieram... ...fizeram... ...a sua primeira... ...celebração... ...as margens... ...dos Timós... ...adonde hoje... ...nós temos... ...a Cruz do Imigrante... ...que fica... ...ao sul... ...do Santuário... ...indo... ...para quem vai... ...para a Antiga Faixa... ...nós temos uma cruz... ...ela simboliza... ...a primeira parada... ...dos imigrantes... ...poloneses... ...que construíram... ...a comunidade... ...em 1898... ...esta cruz... ...ela foi edificada... ...em 1984... ...para marcar... ...100 anos... ...da vinda... ...do imigrante José... ...para as... ...colônias antigas... ...e posteriormente... ...para Guarami... ...das Missões... ...e também... ...foi marco... ...do primeiro... ...encontro... ...da... ...família Hamersk... ...tem uma questão... ...interessante... ...em relação... ...a comunidade... ...carine... ...ma não só... ...da comunidade... ...de uma maneira geral... ...da maioria das comunidades... ...de descendentes... ...poloneses... ...os pioneiros... ...eles trabalhavam muito... ...na questão... ...de um tripé... ...um tripé... ...que era... ...escola... ...igreja... ...e comunidade... ...tem um tripé básico... ...até porque... ...muitos dos imigrantes... ...vieram para o Brasil... ...por falta de escola... ...vieram porque daqui a pouco... ...mão poderiam professar... ...a sua crença... ...na religião católica... ...vieram... ...para poder construir... ...a sua comunidade... ...dessa construção... ...de comunidade... ...ter seu espaço... ...para... ...para viver... ...então... ...uma das primeiras... ...construções... ...o primeiro ato... ...é uma... ...santa missa... ...até porque o polonês... ...na sua essência... ...é católico... ...posteriormente... ...nos dias de hoje... ...existem muitos poloneses... ...que professam outras... ...crenças... ...mas... ...a princípio... ...na sua essência... ...se a gente for para Polônia... ...noventa e tantos por cento... ...de poloneses... ...são católicos... ...até os dias de hoje... ...então... ...esse tripé... ...escola, igreja e comunidade... ...de imediato... ...construíram... ...uma pequena capela... ...esta capela vai... ...tornar-se... ...monumental... ...para a época... ...em 1917... ...construída em estilo... ...em Chaimel... ...e ela vai permanecer até... ...1994... ...quando vai dar lugar... ...para a construção... ...do santuário... ...que lá está... ...no que diz respeito... ...a educação... ...também... ...de imediato... ...aqueles que mais sabiam... ...os poloneses... ...os imigrantes que mais sabiam... ...tornavam-se professores... ...com a casa do professor... ...com a terra... ...com o espaço do professor... ...e os agricultores... ...como podiam... ...colaboravam... ...para a manutenção... ...do professor... ...na grande maioria das vezes... ...então o professor... ...atuava meio dias... ...na comunidade... ...sendo remunerado... ...para tanto... ...e a outra parte do dia... ...executava tarefas... ...num espaço rural... ...num pequena propriedade... ...de terra... ...que ele era cedido... ...para este fim... ...muito diferente... ...de grande parte das... ...comunidades interioranas... ...de Guarani... ...das Missó... ...então esse tripé... ...me parece que é interessante... ...falar desse tripé... ...escola... ...igreja... ...e comunidade... ...e de certa forma... ...este tripé... ...ele se mantém... ...até... ...os dias... ...os dias de hoje... ...é... ...posteriormente... ...então... ...1927... ...inauguração... ...da... ...da... ...da capela... ...e... ...lendo... ...as artas... ...os documentos... ...a gente percebe... ...que a construção... ...da capela... ...bem como... ...a construção... ...a casa canônica... ...ela estava relacionada... ...com uma promessa... ...de que... ...nós teríamos paroquial... ...do que não se concretizou... ...nós anos 20... ...nos anos 30... ...e nem... ...nem... ...posteriormente... ...mas a construção... ...ela tem um pouco... ...essa relação também... ...da... ...da promessa... ...de que a comunidade... ...teria... ...uma casa paroquial... ...e teria um padre... ...que atendesse aquela... ...comunidade... ...e as comunidades... ...colonesas... ...próximas... ...a linha... ...comunidade... ...tá... ...agora... ...nós tivemos... ...também... ...como passar do tempo... ...a grande alegria... ...e contamos até... ...os dias de hoje... ...e eu acredito... ...que este também... ...é um dos diferenciais... ...da comunidade... ...em 1942... ...se dirigiram... ...para a comunidade... ...que amarece... ...peros dias de hoje... ...as irmãs da Sagrada Família... ...o que eu digo... ...que é um diferencial... ...porque a partir de então... ...todas as nossas... ...crianças... ...da época... ...puderam... ...completar ao menos... ...a quinta série... ...já era um passo decisivo... ...para a época... ...porque a grande maioria... ...das comunidades... ...tinha até a terceira série... ...muitas comunidades... ...não tinham escola... ...porque em 37... ...a nacionalização das escolas... ...por parte de Vargas... ...e muitas das comunidades... ...as escolas são fechadas... ...porque não poderiam ser... ...as aulas ministradas... ...na língua... ...dos imigrantes... ...então as irmãs vêm... ...e elas suprem esta lacuna... ...e fazem com que... ...as nossas crianças... ...minimamente... ...aprendam... ...as noções básicas... ...de português... ...matemática... ...história... ...e outra... ...de religião... ...evidentemente... ...quem era atendido... ...todas as pessoas... ...parte das aulas em português... ...e parte das aulas em polonês... ...nós tínhamos afrodescendentes... ...até bem pouco tempo atrás... ...que falavam polonês... ...fluentemente... ...porque... ...porque estas pessoas... ...também participavam... ...da escola... ...da comunidade da Bom Jardim... ...não era necessário... ...não era uma escola fechada... ...para os polonês... ...mas... ...havia... ...o momento do polonês... ...evidentemente... ...que esses também... ...acabavam participando das aulas... ...e acabavam aprendendo... ...e falavam fluentemente... ...não só afrodescendentes... ...mas... ...e alemães... ...e outros mais... ...portuguesos... ...e que falavam... ...exatamente... ...que falavam... ...colonês fluentemente... ...e nessa construção... ...do espaço... ...de educação... ...nós também fomos... ...agraciados... ...e eu acho que também... ...aí é um diferencial ainda maior... ...quando nos anos 70... ...a grande maioria das comunidades... ...de Guarani das Missões... ...não tem quinta série... ...nós... ...através das irmãs... ...através da participação... ...muito importante... ...da igualice... ...que posteriormente... ...trabalhou em Guarani das Missões... ...e da comunidade... ...nós passamos a ter... ...ensino fundamental completo... ...e esse é o diferencial... ...porque você tendo 14 anos... ...terminando o ensino fundamental... ...você provavelmente... ...vai fazer o ensino médio... ...e algo que lá... ...nos anos 80... ...ter ensino médio... ...equivalia... ...em 1980... ...ensino médio... ...equivalia... ...a um curso superior hoje... ...não... ...você terminava... ...você terminava... ...o ensino fundamental... ...o ensino médio... ...você já era professor... ...não... ...porque... ...porque havia... ...condições... ...possibilidades de trabalho... ...em decorrência... ...da necessidade... ...da falta de pessoas... ...de pessoas... ...capacitadas... ...então... ...devemos muito... ...a questão da educação... ...e que hoje faz com que nós tenhamos... ...muitos dos nossos filhos... ...trabalhando... ...e vivendo fora... ...e levando o nome da comunidade... ...em decorrência desses acontecimentos... ...da vida das irmãs em 42... ...do ensino fundamental... ...a partir de... ...1970... ...74... ...an... ...e... E hoje a comunidade... ...como o senhor vê... ...desse tempo... ...de todo esse... ...esse surgimento... ...esse espaço... ...que se criou... ...e o jovem hoje... ...na comunidade... ...como o senhor vê? ...de certa forma... ...a gente também... ...sofre um pouco... ...do que sofrem... ...as demais comunidades... ...a primeira questão... ...de... 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 ...muitos aspectos... ...que a modernidade... ...faz com que... ...muitas vezes... ...as pessoas... ...se fechem... ...se fechem... ...num espaço... ...do retângulo... ...o que é o retângulo? É o celular da modernidade... ...não... ...não... ...muitas vezes... ...as pessoas deixam... ...de participar da comunidade... ...se fecham... ...o seu mundinho... ...ãh... ...e... ...me parece que... ...não é só problema... ...da... ...da... ...a... ...o pessoal tem participado... ...eu posso dizer assim... ...caindo com... ...toda tranquilidade... ...eu fico feliz... ...porque... ...em todos os eventos... ...que a gente organiza... ...romaria... ...enquanto a cultura... ...e agora... ...a questão da sol a sol... ...a participação da comunidade... ...é tranquila... ...ãh... ...todo mundo participa... ...todo mundo ajuda... ...claro uns mais... ...outros mesmo... ...mas isso é natural... ...normalmente... ...quem está na diretoria... ...trabalha mais... ...é... ...mas todos participam... ...todos querem... ...todos se sentem... ...todos se sentem felizes... ...quando... ...os eventos são realizados... ...né... ...com sucesso... ...e quando digo sucesso... ...não é necessariamente... ...econômico... ...é... ...aquele evento... ...que aonde... ...o congraçamento... ...é mais importante... ...do que o aspecto econômico... ...a integração... ...também das comunidades... ...exatamente... ...exatamente... ...a integração da comunidade... ...mas antes disso... ...eu gostaria de falar... ...de um outro momento... ...também... ...que é cultural... ...então... ...veja... ...nós temos o nosso santuário... ...o santuário... ...o santuário... ...é... ...a grande maioria das pessoas... ...que estão ouvindo a gente... ...sabem da história... ...do santuário... ...então... ...o santuário tem dois momentos... ...dois momentos... ...no que diz respeito... ...o santuário em si... ...primeiro é o momento... ...religioso... ...a ideia religiosa... ...que é... ...do Mons. Pedro... ...e da... ...a Bíblia dos Santos... ...então... ...cria-se a Maria... ...cria-se um momento... ...religioso... ...posteriormente... ...vai ter... ...o ponto... ...é... ...é... ...o momento... ...o momento... ...da construção do santuário... ...a ideia do... ...do espaço... ...do espaço... ...e esse tem início em 95... ...é... ...em 1995... ...depois de uma série... ...de debates... ...de discussões... ...do que fazer com a antiga capela... ...é... ...decidiu-se manter... ...parte dela... ...e aí dava início... ...a construção do santuário... ...a planta pensada... ...pelo gentil Amersky... ...nós fomos privilegiados... ...em ter um cidadão... ...chamado Rui Miguel Amersky... ...que era um professor aposentado... ...já... ...foi-se embora também... ...antes do combinado... ...para fazer o quê... ...é... ...que coordenou a construção... ...de 1995... ...até... ...99... ...ele... ...saía da Alecrim... ...ficava três, quatro meses... ...na comunidade do Bom Jardim... ...ah... ...praticamente de graça... ...para que o santuário... ...fosse uma realidade... ...e ele tomou-se uma realidade... ...e hoje... ...é... ...digamos assim... ...o diferencial... ...da nossa comunidade... ...que é um espaço... ...onde nós recebemos pessoas... ...das mais diversas comunidades... ...municípios... ...de outros países... ...que passam por lá... ...para agradecer... ...para pedir... ...para descansar... ...é... ...é... ...ele é reconhecido... ...como patrimônio... ...do estado do Rio do Sul... ...que diz respeito ao turismo religioso... ...é... ...é... ...bom... ...e todo dia 26 tem a... ...é... ...daí... ...a partir disso também... ...todo dia 26 nós temos... ...a celebração da Santa Missa... ...como transporte... ...recedido pela... ...administração municipal... ...pela prefeitura municipal... ...transmissão pela... ...transmissão pela Rádio Aliança... ...desde que... ...que... ...ozinho assumiu a... ...coordenação... ...isso já vai para três anos... ...me parece... ...que nós temos essa... ...a transmissão... ...e sempre... ...arromaria então... ...o último domingo de agosto... ...tas vezes é quarto... ...quanto é quinto... ...é... ...no último domingo de... ...no último domingo de agosto... ...então a gente tem... ...também... ...a... ...a... ...romaria... ...que este ano foi... ...bela... ...foi grande... ...foi... ...de várias... ...de várias... ...de várias... ...de várias... ...de várias... ...municípios... ...também... ...a gente tem... ...á... ...fio Betemães... ...Coral... ...é... ...na verdade... ...estamos... ...acredito... ...que bem organizados... ...e bem... ...conlocados... ...num espaço... ...interessante... ...próximo da BR 312... ...fácil... ...acesso... ...né... ...e procurando... ...cada vez... ...melhorar... ...a infraestrutura... ...a gente estava lá... ...se dirigindo... ...se dirigindo... ...é... ...posso se sentir... ...e se sentir bem... ...né... ...á... ...também... ...á... ...a partir do ano que vem... ...a partir do ano que vem... ...nós teremos... ...é... 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 ...já está... ...em vias de construção... ...a Via Sacra... ...então... ...de novamente... ...a participação das irmãs... ...ela se ter uma área... ...de quase um hectare... ...lá... ...próximo ao cemitério... ...já está tudo aterrado... ...já está cercado... ...ah... ...as imagens já estão prontas... ...né... ...acredito... ...a frente está sendo colocada... ...esta semana nós plantamos coqueiros... ...vai ter calçamento... ...vai ficar chique, né... ...é... ...então nós vamos ter a Via Sacra... ...que vai ser... ...com praça... ...veja... ...nós vamos ter a praça no interior... ...é... ...é... ...fantástico, né... ...eu fico feliz... ...porque eu gosto dessas coisas de... ...da coisa simples... ...o as pessoas podem sentar... ...podem descansar... ...claro que é um projeto... ...que começou há quatro anos atrás... ...mais ou menos... ...para o ano que vem... ...com certeza... ...na Romaria já... ...já vai estar... ...vai estar pronto... ...né... ...temos também... ...para quem chega lá... ...uma casa construída... ...típica polonesa... ...a casinha que eu digo... ...é a parada de ônibus... ...lá não tem prego... ...toda ela em madeira... ...também é uma construção do Rui... ...o mesmo que... ...construiu aqui... ...que está... ...com todo respeito... ...um pouco abandonada... ...é o palanque oficial... ...alí do município... ...o telhado deixa a desejar... ...também construído pelo... ...pelo Rui Amersky... ...foi ela que idealizou... ...pensou... ...veio aqui... ...coordenou... ...assim como... ...toda ela... ...toda ela... ...toda ela em madeira... ...em madeira... ...e sem prego... ...oppa... ...fica legal... ...bata engenharia... ...o... ...quantas irmãs tem lá ainda... ...professor hoje... ...nos dias de hoje... ...a gente tem três irmãs... ...na verdade... ...a irmã Consolata... ...a irmã... ...Donata... ...e... ...a irmã Eugênia... ...a irmã... ...com Donata... ...provavelmente tu tivesse... ...a aula com ela... ...a irmã Eugênia também... ...a irmã Eugênia também... ...a irmã... ...química... ...a irmã Consolata... ...ela está... ...a que mais tempo está... ...ela está desde 2001... ...se não estou enganado... ...então ela coordena lá... ...essa também é uma graça... ...porque o santuário... ...está sempre aberto... ...então... ...porque... ...é importante... ...que se diga... ...que o nosso... ...esses dias teve um pessoal... ...de Fortaleza... ...fazendo umas entrevistas... ...a questão de um menino... ...que está fazendo doutorado... ...daí ele colocava... ...que todos os santuários... ...que ele visitou... ...o único... ...que não visa lucro... ...é o santuário da minha Bom Jardim... ...e que não tem funcionário pago... ...então nós não temos funcionário pago... ...as irmãs prestam este trabalho... ...as irmãs mantêm o santuário enfeitado... ...as irmãs... ...elas recebem o turista... ...elas explicam... ...elas fazem as orações... ...e são solicitadas... ...evidentemente... ...mas estão sempre presentes... ...e é necessário... ...porque... ...porque... ...você vai num espaço... ...que você somente olha... ...você não sabe a história do quadro... ...você não sabe a história do santuário... ...e fica um pouco... ...um pouco complicado... ...é... ...precisa ter alguém que explique um pouco... ...essa história... ...e amanhã, Carine... ... amanhã nós temos... ...então a Sola Sota... ...vamos no Sola Sota... ...é... ...é... ...é a terceira vez... ...e... ...por incrível que pareça... ...é a terceira vez... ...que a gente é coordenador da comunidade... ...primeira vez tivemos no ano 2000... ...se não estou enganado... ...depois tivemos no 2012... ...o 13... ...e agora em 2019... ...então... ...de novamente... ...a participação nossa... ...da comunidade... ...juntamente com o Jardim Norte... ...visto que... ...nos auxiliam e participam... ...então a gente faz esse... ...Sola Sola na nossa comunidade... ...mas junto com essas outras comunidades... ...e em matéria... ...eu juro... ...e em matéria... ...eu juro... ...a participação também... ...da administração... ...da administração municipal... ...é... ...claro... ...quem coordena... ...de fato... ...é... ...a em matéria... ...o 38º Jardim Sola Sola... ...é o evento mais antigo... ...dentro de Guarani das Missões... ...que ocorreu de forma... ...que ocorreu de forma... ...ininterrupta... ...exato... ...temos a Romaria com 28º... ... aí temos o encontro... ...temos o Seminário do Meio Ambiente com 16º e 17º... ...encontro da Cultura com 16º e 17º... ...mas... ...que aconteceu todos os anos... ...é... ...o evento... ...é... ...mais antigo... ...é... ...está tudo organizado... ...o dia vai ser bonito... ...é... ...vamos ter... ...mais meninas e belos meninos... ...caminhando... ...correndo... ...jogando... ...e principalmente... ...é... ...o encontro de confraternização... ...estava esses dias ali... ...juto com o André... ...como... ...como... ...a Deus... ...e dizia que... ...a essência é o congraçamento... ...você poder se reunir... ...conversar sobre os seus problemas... ...sobre o seu dia a dia... ...e colocar... ...também... ...o que você pode melhorar... ...e dizer... ...olha... ...eu fiz assim... ...deu certo... ...quensá você na sua propriedade... ...também faz... ...eu acho que essa é a questão... ...e evidentemente... ...ter atividades esportivas... ...aonde o importante é concorrer... ...o importante é disputar... ...mas não é... ...o mais importante... ...não é a integração... ...não é mais importante... ...vencer... ...é porque se... ...nós temos... ...trinta duplas inscritas... ...vinte... ...uma só vai ser a campeã... ...se temos... ...dezessete... ...candidatos aí... ...de garoto e garota... ...né... ...são um... ...dois vão ser... ...vão ser os escolhidos... ...mas isso não significa... ...não significa dizer... ...que os outros são piores... ...não é... ...a participação... ...a confraternização... ...e a integração... ...das comunidades... ...das pessoas... ...tá... ...se pode... ... colocar... ...não vamos... ...para finalizar... ...o Sr. Paulo... ...quero até agradecer a presença aqui... ...dizer que a rádio está sempre... ...de portas abertas... ...para a comunidade... ...e essa... ...integração... ...que a gente sempre faz lá... ...todo dia 26... ...também a transmissão... ...e vamos deixar o convite... ...para amanhã... ...para toda a comunidade... ...participar dos Jogos Rurais... ...Sola Sol... ...organizado então... ...na linha Bom Jardim amanhã... ...e agradecer mais uma vez... ...a sua presença... ...isso então... ...antes de encerrar... ...que gostaria de mandar um abraço... ...para a comunidade da linha Bom Jardim... ...está todo mundo trabalhando... ...o Couto Couto, São Márcio... ...é pessoal da IMATER... ...damos juntos... ...e também um abraço... ...especial aí... ...para o Cusinha... ...para o Luiz Carlos... ...que é coordenador... ...que é presidente... ...da... ...Associação Dom Zinico Feliz... ...que é uma senadora... ...da... ...da... ...ra de Aliança... ...e a todos os membros da direção... ...bem como a todos os funcionários... ...muito obrigado pelo fato de... ...sempre que é necessário... ...sempre que possível... ...de mudar a nossa comunidade... ...quero seja na Palmaria... ...quer seja nas celebrações... ...do dia 26... ...e contamos com a presença... ...de todos lá na comunidade... ...muito obrigado... ...bárdio... ...bárdio... ...dincunha... ...ibu... ...zabote... ...que Deus pague... ...que Deus dê a graça... ...a cada um de nós... ...em uma terça... ...e as comunidades... ...e as comunidades... ...bárdio...